Música E a âmbito comemoração lorão restauração independência Timor-Leste, 20 de maio, Badala, Rua Nulo, Resenida, Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, BNCTL, e a iniciativa de apoio à solidariedade social nas cidades básicas da comunidade na memória de uma condição vulnerável. E a aldeia Terusnain, Sucu Vila Verde, posto administrativo na infecção do município de Lí, quinta-feira, semana. Banco ajuda a matéria a Bogotliu e a Baracliu, mas, por enquanto, as condições morrem, tem Solutions do município de Líndido, mas, por enquanto, o município de São Paulo Vamos cesar. Além de a organização de Longitude, Nós precisamos de um rato sinistro secundário. Nós temos ajudas na cidade básica, na Sampoas, na Asumida. Nós temos ajudas no banco lucrativo. O banco e a política internacional, nós sempre conhecemos o plano anual. O programa é muito importante, mas o nosso trabalho é muito importante para contribuir ao nosso programa. O programa foi fechado em janeiro ou em maio. A minha preparação foi fechada no dia 20 de maio. O programa foi fechado para limpar o prédio religioso do Cristo Rei na semana. Depois, na semana, a minha preparação, a minha ajuda com a MNB, a minha residência, a minha identifica e a minha participação, a minha participação e a minha participação, a minha participação, a minha participação e a minha participação. O programa foi fechado na sessibilidade básica na qual o violência e o nos signos. A minha participação foi fechado no dia 20 de maio. A minha participação foi fechado no dia 20 de maio. O Banco Nacional foi apoiado para o Banco Nacional do Banco Nacional. O Banco Nacional foi apoiado para o Banco Nacional do Banco Nacional.